Olá, bom dia pra você. Segunda-feira, 10 de abril. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Hoje é dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência e as novas regras. Desta vez será no Rio de Janeiro. E é pra lá que a gente vai ao vivo com a repórter Natália Melo. Natália, bom dia pra você. Olá, bom dia, Renata. Este seminário, promovido pelo jornal Carioca O Globo, quer dialogar com a população sobre a necessidade da reforma da Previdência. Participam da abertura desse debate logo mais o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Entre os principais pontos do debate será abordada a questão da urgência da reforma, as principais medidas propostas, o impacto do modelo atual sobre gerações futuras e regras de transição. A lei do setor público também participam do debate economistas e especialistas no assunto. Recentemente, o deputado Arthur Maia, relator da proposta na Câmara, anunciou que vai fazer algumas mudanças no texto para atender a população menos favorecida, como, por exemplo, regras de transição, pensões, trabalhadores rurais, benefícios de prestação continuada e aposentadorias especiais para professores e policiais. É com você, Renata. Obrigada, Natália, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, começou no último sábado o pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos em março, abril e maio. E hoje, amanhã e depois, as agências vão abrir duas horas antes. Não precisa correr. Sábado, 10 da manhã. E essa agência da Caixa Econômica em Brasília já estava, sim, lotada. É que começou o pagamento para quase 8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. A expectativa é que, nessa segunda fase, o valor a ser pago ultrapasse os 11 bilhões de reais. E junto com essas pessoas que vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, sonhos e muitos, muitos projetos. Vamos sanar algumas dívidas e aquilo que sobrar eu vou gastar com ela, que ela já me cobrou. E aí, o que você quer que a sua mãe dê para você? Quero que ela compre meu uniforme. Eu quero dar entrada na minha carteira de motorista, né? E quem sabe, o que sobrar dá uma entradinha no carro, né? Mas ajuda, ajuda sim, com certeza. Muito bom. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, visitou uma agência em Brasília e afirmou que, nessa etapa, o número de trabalhadores que serão atendidos é 60% maior do que na primeira fase. Ele disse que a Caixa está preparada para atender todos os trabalhadores e que as pessoas não precisam ter pressa. O movimento é maior porque ele abrange três meses de data de nascimento. O mercado financeiro mantém o otimismo e já estima a inflação oficial para este ano em 4,09%. É a quinta redução seguida prevista pelos especialistas. A estimativa está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros caiu de 8,75% para 8,5% ao ano. A projeção para crescimento do PIB foi reduzida de 0,47% para 0,41% em 2017. E vamos agora ao Palácio Planalto saber os detalhes desta segunda-feira com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Bom dia, Renata, para você e para todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha só, o presidente Michel Temer passa o dia, esta segunda-feira, cumprindo despachos internos. Já à noite, o presidente vai receber uma homenagem, que vai ser em um jantar, que vai ser oferecido por entidades líbano-brasileiras. Esse jantar acontece lá na capital paulista, em um clube da capital paulista, a partir das 8 horas da noite. Renata, olha só, nesse final de semana, o presidente Michel Temer se manifestou a respeito dos ataques a igrejas cristãs cóptas lá no Egito, que deixaram dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos nesse final de semana. Pelas redes sociais, o presidente disse ter recebido com tristeza a notícia dos atentados nesse Domingo de Ramos, que a gente lembra marca o início das comemorações da Semana Santa. O presidente disse repudiar toda forma de extremismo violento e de intolerância religiosa. Michel Temer também declarou a solidariedade às vítimas e aos familiares. É com você, Renata. Obrigada, João, pelas suas informações ao vivo. E olha, os principais pontos do Enem deste ano serão apresentados logo mais às 10 da manhã pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. O edital do Enem de 2017 oficializa mudanças já anunciadas, como a realização das provas em dois domingos seguidos e não mais em um único final de semana. O exame é usado como forma de seleção por instituições públicas de ensino de todo o país. Todos os detalhes sobre o exame estão na página do INEP em www.inep.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.